E aí galera, tudo bom com vocês? Tô aqui de volta, né? Tem um tempo que eu não gravo vídeo Vim pra gravar aí, tô... Esse tempo de quarentena aí, tamo sem conteúdo pra gravar Tô parado também Não tô trabalhando Né? Tô afastado aí da empresa Mas... Tamo aí, e tamo sem conteúdo pra gravar Esses dias, né? E sem atualizações Tô voltando hoje, porque hoje tem atualização Tô com novidades aí Pro Celta Malandrinho Tá instalando aí Uma por agora e outra Daqui mais um tempinho Pra quem não sabe aí Eu não postei, né? Eu vendi o meu módulo Tocava Médio A minha TA de mil, né? Vendi ela porque Eu tava achando ela muito fraca No caso pra tocar o O meu médio O meu médio é de 600, né? Ela é mil Mas ela é 2 ohms E o meu médio é 4 ohms E a potência dela cai Significativamente, entendeu? E eu acabei por vender ela E comprei outra Vou tá mostrando aqui agora pra vocês Meu outro módulo tá ali, ó As duas atualizações Que eu vou tá mostrando pra vocês Que é o amplificador novo pra médio E mais um Uma caixinha ali Uma coisa nova que chegou pra gente E a gente vai tá instalando logo logo também Entendeu? Eu vou mostrar aí pra vocês Vamos lá Tá aqui, galera, ó Amplificador Novo Comigo, né? Não é um amplificador zero Entendeu? Eu peguei ele hoje Mas não é novo Já é usado Mas tá em ótimo estado de conservação E funcionando perfeitamente Que é o que interessa Tá abrindo ele aqui Peguei hoje Pulei em Guajaramilinho Comprei de um colega lá Revendeu pra mim O módulo tá Perfeito Funcionamento Entendeu? Funcionando perfeitamente A gente já testou Entendeu? Falta só agora É instalar o bichão Bateu o médio Que agora eu tô sem módulo de médio, né? Tem que colocar ele o mais rápido possível Sabadão aí Temos que Colocar o somzinho pra tocar, né? Mais dificuldade Tá aqui O bichão pra bater médio 1600 RMS 2 ohms Meu também vai dar uma quedinha de potência Porque meu módulo É 4 ohms Meu alto-falante, na verdade Mas Mas Ele Vai cair bem menos Porque ele é um módulo de 1600, né? Mais no claro aqui, ó Todas as regulagens Deu perfeita Entendeu? Tudo funcionando certinho Tá aqui A gente vai tá instalando ele Hoje ainda, né? Sabadão aí Vamos tá instalando Não sei se o vídeo vai hoje pro ar Mas hoje Vou tá instalando o bichão lá Daqui a pouco E Colocar ele aqui Vamos ao próximo Vamos lá, amor Tchan, tchan, tchan O que será que tem aqui? Caixa não tem nada a ver com o que tem dentro Foi só uma embalagem Não é lacrado Esse aqui veio de PVH Quem me mandou aqui Foi o meu amigo Fabinho Fabio Som de Porto Velho Meu amigo aí Esse módulo, aliás Comprei do DJ De Guajarar Mirim também Da Evolução Guajarar Mirim Cara Topado aí Valeu aí DJ Negoção E Esse aqui Veio pra mim Diretamente Porto Velho Pra mim Olha, já dá de ver aqui Mandou brindes Olha aí, ó Adesivo Da Eros Coisa de adesivo, né Vai empurrar Que do céu da malandrinha Mais um aí, ó Topado Veio Esse aqui Grandão Da Expert Vou colocar essa onda pra colocar ele Mas eu vou usar Tá aqui também Tá aqui também, ó Controle da Eros O barbante da Eros Topado Só o ouro Vai controlando a distância E o que mais? O que mais? Olha aí Topado, né Eros Alto-falante Olha o brinde Valeu, Fabinho Aí PVH Fabio Som de PVH Qualquer coisa É só acionar o homem O que é Tá aqui Ó Duas atualizações Que vai ter aqui Pro céu da malandrinha Ó Barramento O céu da malandrinha Vai ter barramento Agora Logo Distribuição de energia Aí Pra Tá somando a força Duas atualizações Ó Maravilha Doido pra ver logo Isso no carro, hein Olha aí Isso aqui Eu vou colocar Mais pra frente Né Quanto aqui Não tem toda a instalação Tô pensando Em um projeto novo Aí Porta-módulo Entendeu Todo mais organizado Esse aqui Vai vir ainda Hoje Tô Tô Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto